Balisson Ferreira Aqui sentado na mesa de um bar Perdi a conta de quantas eu vou tomar Só pensando se seu grande amor sou eu Você que um dia jurou me amar Que sempre ao meu lado iria estar Será que me esqueceu? Será que outra entrou na sua vida E hoje estou num beco sem saída Será que você me deu as contas? Você que sempre dizia que ia me amar Pois pode ter certeza Eu sempre vou estar aqui Sentado na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou te amar Ah, 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 aqui Na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou estar Ah, ah, aqui Aqui sentado na mesa de um bar Perdi a conta de quantas eu vou tomar Só pensando se seu grande amor sou eu Você que um dia jurou me amar E sempre ao meu lado iria estar Será que me esqueceu? Será que outra entrou na sua vida E hoje estou num beco sem saída Será que você me deu as contas? Você que sempre dizia que ia me amar Pois pode ter certeza Eu sempre vou estar aqui Sentado na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou te amar Ah, 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 aqui Na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou estar Ah, 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 aqui Na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou estar Ah, 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 aqui Na mesa de um bar Sentado a te esperar Pois sei que vou estar Ah, 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 aqui O Alisson Ferreira O Alisson Ferreira Prazer, meu Prazer imenso estar aqui no seu programa E aí E aí E aí E aí O que é isso?